A CIDADE NO BRASIL O que você acha que poderia melhorar essa linha que nós passamos por ela hoje? Olha, o maior problema da linha 2 é que ela sai da Pavuna e ela está sendo seccionada na estação do Estácio, quando na verdade ela teria que ir até o Largo da Carioca direto. Porque se isso acontecesse, podia botar um maior número de trens, diminuindo o intervalo entre eles. Então não teríamos um metrô tão superlotado como ele está. Já está havendo uma negociação entre a operadora do metrô e o governo do Estado para fazer uma solução provisória. É fazer um desvio aproveitando o leito da via ferra ali em São Cristóvão. Uma espécie de linha 1 do B. É. Linha 1 do B. É o que eu chamo, assim, um gatilho. Gatilho. Saindo de São Cristóvão e indo até a estação da Central do Brasil. Mas é uma solução que não resolve o problema definitivamente. Dura uns 5 anos e explode. Porque aí a estação da Central que passa não tem capacidade para um cruzamento de linha 2 com linha 1. Então esse é o principal problema. Mas como você tem dito, Gabi, a solução do bilhete único é uma solução muito importante para a nossa região metropolitana em termos de transportes. Para baratear o custo da tarifa de transportes. Porque você veja, ali na estação da Pavuna, vem o pessoal todo de Nova Iguaçu que vem pela Via Light. E a estrada da Rio do Pau que vem de ônibus. Vem o pessoal de São João de Miritica. Pavuna está na admiração de São João. E ainda tem o pessoal de Anchieta e Pavuna que demandam ali. E todos chegam de ônibus. Mesmo com o bilhete da integração, fica muito caro. E tem pessoas que... Aquela moça que conversava contigo no vagão do metrô. Chega a gastar R$ 9,60 por dia. O que é praticamente insuportável para o salário médio do trabalhador que usa o metrô. Então é necessário insistir na implantação do sistema de tarifa única e cada vez um volume maior de integração. Porque você veja hoje, no sentido centro, a linha vermelha congestionada da Rio São Paulo a São Cristóvão. A Avenida Brasil em obra ali na altura de Manguinho. Então o sistema aviário todo lotado. E nós pegamos o metrô na Pavuna. Fizemos a baldeação no Estácio. Pegamos a linha 1 e viemos a Tijuca na Praça Sãs Pena. E gastamos 55 minutos. Se isso fosse através do sistema aviário, seguramente era duas horas, no mínimo, de congestionamento. É isso. É isso aí, então, Luiz Paulo. A análise e a síntese que nós fazemos do trabalho de hoje. Que é preciso mais trem, o transporte ser mais rápido e mais confortável. É preciso novas linhas. E é preciso também um bilhete único para que as pessoas paguem menos. E é preciso também um bilhete único para que as pessoas paguem menos.